O Deus eterno, poderoso, supremo, criador dos céus e da terra, que tira da humilhação e do pó o desvalido e o necessitado E o assenta sobre os lugares altos, para que ele possa glorificar o seu nome em todos os momentos É a ti que nesta manhã nós damos honra e glória, nós reconhecemos que tu és o nosso Deus E nós dizemos sim Senhor, estamos prontos para fazermos a tua vontade Liberta-nos do que for preciso, capacita-nos ó Deus e perdoe os nossos erros em nome de Jesus